Existe lei no Brasil que regulamenta esse assunto, essas separações? Houve uma... Somente em 2010 foi aprovada a lei 12.318 que tipifica a aliança parental, que é o que nós sabemos na prática. Desqualificar o outro, afastar o outro. Isso foi em 2010, foi uma coisa muito nova, tem 5 anos. Ano passado, no finalzinho do ano passado, nós tivemos aí a aprovação da lei da guarda compartilhada. A gente já falou anteriormente, que é a parte boa, que já coloca assim, não, não tem briga nessa história. Vocês vão se entenderem e os dois vão criar o filho. Porque a gente hoje, a nossa briga é para que ela seja acatada pelo judiciário e assimilada culturamente, não é, doutora? Porque tem essa dificuldade ainda. E recentemente, um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, o deputado André Siciliano, entrou com um projeto de lei de número 222-2015, que coloca uma campanha de esclarecimento sobre a aliança parental para agentes do Estado. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro assume a responsabilidade de estar orientando aquele policial que acata a falsa denúncia, a identificar que aquilo ali é um ato, na verdade, de alienação parental. Que ele investiga, ele simplesmente acate uma prática corriqueira. Procure buscar as nuances, quando for num CRAS, quando for numa unidade médica. É aquele profissional que o Estado assume essa orientação. Então, a gente tem tramitando hoje na CBL Legislativa, essa lei do André Siciliano. Obrigado.